Muito bacana ver o auditório cheio daqui de cima. Agradeço muito vocês estarem aqui. Eu sou esse cara de boné aqui, Daniel, da CBR. Eu estou de boné para ficar caracterizado com o meu avatar. Não nasci de boné, sabe? Eu tiro ele quando eu tomo banho, mas vocês sempre vão me ver de boné por aí. Eu queria agradecer muito a todos vocês por estarem aqui hoje. Esse gráfico é da plataforma que a gente usou esse ano para fazer a venda do evento. E ela mostra que a gente tem participantes de quase todo o Brasil. Aqui também só está contabilizando os ingressos pagos. Teve vouchers de fabricante, então eles não entram nessa estatística. A grande maioria de São Paulo, é lógico, porque é muito mais próximo, né? É muito mais fácil para quem é de São Paulo vir. Então eu agradeço do fundo de coração vocês que saíram cedo. Muitos saíram ontem para estarem aqui prestigiando esse evento e lotar o auditório dessa maneira. Eu vou aproveitar para explicar um pouco também. A gente tem algumas novidades desse ano. Vocês estão com o foninho. E não estamos usando ele ainda agora. Então essa palestra de abertura, ela é para todo o auditório mesmo, né? Mas depois, cada telão vai ser exibido uma palestra diferente. E vocês vão com o foninho sintonizar no canal da palestra. Então quando a gente fala painel direito, é a sua direita. Ou seja, o direito é aquele lá. É o esquerdo e o central. Então vocês podem procurar o canal, sintonizando, achar o palestrante e escutar a palestra dele. Fiquem à vontade para andar pelo salão, porque a gente tem mais cadeiras do que participantes. Então vai ter espaço, se você quiser trocar de sala, vamos dizer assim, entre uma palestra e outra. Sempre vai ter um intervalo de 10 minutos, que dá para vocês se movimentarem e ir para outra. É muito legal esse foninho, que você consegue, até do banheiro, você consegue acompanhar a palestra, continue escutando o que o cara está falando. Bom, inscrições. Vou falar um pouquinho aqui, algumas dicas para o evento. A gente ficou muito contente esse ano. A gente vendeu todos os ingressos 15 dias antes do evento realmente ocorrer. Graças muito à estratégia aqui que o pessoal da 21BRZ nos passou. Eles são uma empresa de publicidade aqui de Sorocaba. Então a gente teve a pré-venda, a gente teve várias fases e com isso conseguimos, surpreendentemente, a gente conseguiu esgotar os ingressos 15 dias antes do evento. Para nós foi uma surpresa muito grata. Então algumas dicas. Fiquem atentos à pré-venda. O melhor desconto é o da pré-venda. Não tem preço mais barato para comprar o ingresso do que o da pré-venda. Pode até ter alguém com algum desconto ou outro, mas nunca vai ser mais barato do que a pré-venda. Como que eu venho de graça? Como que eu consigo vir de graça? Fiquem de olho nas mídias sociais dos patrocinadores. Então assim que a gente começa o evento, lógico, eu vou atrás de patrocinadores. Os patrocinadores ganham uma cota de voucher. O que eles fazem com esses vouchers é, lógico, da escolha deles. Pelo que eu observei esse ano, vários patrocinadores colocaram isso em mídias sociais. Colocaram em Facebook, colocaram em Instagram, colocaram nas mídias sociais deles. Ou dispararam mailing com o código do voucher. Então já pega aquele fabricante que você tem mais contato, fica em cima dele. Sempre entrou um fabricante novo nos patrocinadores, liga para ele. Provavelmente ele tem voucher. E não deixe para a última hora. A gente teve muito pedido de gente querendo comprar o ingresso. Foi muito chato a gente falar, olha, não tenho como vender mais. A gente tem uma responsabilidade com o espaço, com o local. Então não dava também, não é só por ganância que eu vou sair vendendo desenfreadamente. Então agradeço mesmo todo mundo que está aqui. Ainda tem um pessoalzinho chegando, entrando. E fiquem à vontade para circular pela sala. Queria agradecer demais também os nossos patrocinadores. Sem eles eu não consigo fazer esse evento. Esse evento tem custos consideráveis. Se eu fosse contar só com a receita dos ingressos, eu não conseguiria fazer esse evento. Então eu gostaria de pedir que vocês visitassem os stands deles. Vários dos patrocinadores estão com novidades muito bacanas. Tem equipamentos que vocês vão ver aqui no dia do CBR, que é a primeira vez que eles estão sendo exibidos. É a primeira vez que eles estão sendo mostrados. Teve um fabricante que comentou que ele trouxe uma impressora que nem o diretor, nem o presidente da indústria viu ainda. E vocês vão ver ela aqui. Então não passem de passar nos stands dos fabricantes. Epa. Ok. Eu queria citar eles nominalmente. A gente tem três cotas de patrocínio. Então na cota diamante, todos esses patrocinadores vão ter palestras no evento. Mas são palestras muito interessantes para vocês. A Contro ID vai trazer uma palestra no horário do almoço aqui. A gente tem uma peculiaridade aqui no almoço que só temos um restaurante aqui no parque. Então o horário de almoço é longo. São duas horas. Então a minha recomendação, não precisa ir todo mundo correndo na mesma hora para o almoço. Vai ter pouco de fila. A gente tem bastante espaço para almoçar. Então durante esse horário de almoço a gente também tem palestras. Todas nesse palco principal aqui. Então a Contro ID vai estar fazendo uma palestra sobre uso da biometria digital em automação comercial. Deixar de usar crachá, deixar de usar senha e usar a biometria para você fazer a autenticação dos operadores. A CS Devices também vai ter uma palestra durante o evento, se não me engano, naquele painel. Ela vai mostrar a plataforma SatCare dela. Então aqui tem muita gente de São Paulo. Essa plataforma SatCare deve ser do interesse de quem trabalha com o Sat. A gente sabe que o Sat requer um monitoramento. O que aconteceu? Esse Sat está ligado ou não está? Ele está transmitindo ou não está? Então não deixe também de conferir a palestra da CS. E o pessoal da Gertec vai estar com duas palestras. Uma palestra aqui no horário do almoço. No primeiro horário do almoço. E a Gertec gentilmente também me cedeu um engenheiro para cobrir a palestra do Regis. Então essa é uma má notícia que eu gostaria de dar para vocês. O Regis nessa semana nos procurou dizendo que não poderia vir no evento, que ele está com um problema familiar. Então de última hora eu tive que achar alguém para que tivesse uma palestra do mesmo assunto que ele vai falar. Que é o uso do SmartPost. Então esse engenheiro da Gertec, ele está diretamente envolvido com esse produto. Ele vai mostrar um exemplo em Delphi e também em outras linguagens. Infelizmente não é o Regis, eu adoro o Regis. Todo mundo, a gente gosta muito das palestras do Regis. Foi muito triste isso que aconteceu com a gente, mas nem tudo depende da gente. Nossos patrocinadores da Quota Ouro. A Elgin e a Bermatec também são parceiros muito fortes da CBR. Ajudam a gente em tudo que a gente precisa. E os patrocinadores da Cota Prata. A Tanca, a Jetway. A Jetway está trazendo uma série de produtos novos aí para integrar com o seu software. A Plug Mobile, dentre todos os patrocinadores que a gente tem, a Plug Mobile é o único que não é fabricante. Ele é um desenvolvedor de software, mas também com esse perfil de ajudar a automação comercial. Não deixe de conferir. A Epson está com uma impressora nova aqui e o pessoal da Epson acabou de me passar ontem que eles trouxeram 200 impressoras dessa TMTX, TMT20X, para quem quiser homologar essa impressora. Ela é bem compatível com a TMT20, a gente já homologou na CBR. Mas quem quiser levar para o laboratório, testar na bancada, eles estão com 200 impressoras aqui. É só preencher um formulário lá e já sai daqui com a impressora para você testar amanhã mesmo. Amanhã não, né? Segunda. O pessoal da Custom também são parceiros muito bacanas. Estão com uns equipamentos muito bonitos aí, um design italiano. A Custom quando veio para o Brasil adquiriu a Aniteri. Então, eles já têm um canal de vendas e são equipamentos realmente muito bonitos. O pessoal da Sueda também são parceiros nossos de longa data, sempre presentes nos nossos eventos e comparecendo com a gente. Sempre nos ajudam em tudo que a gente precisa. Igualmente, também o pessoal da AdMap. Um conselho que eu dou para vocês que usam a CBR, provavelmente aqui a grande maioria usa a CBR. Se vocês forem escolher entre os equipamentos de automação comercial, lembrem dessas marcas, só porque eles estão patrocinando o evento? Não. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento muito bom com eles. Então, eles, por exemplo, essas impressoras que eles vão lançar, eles me mandam antes. Eu testo elas, eu ajudo às vezes até na resolução de alguns problemas. Então, quando elas saem no mercado, provavelmente ela já sai compatível com a CBR. Esses fabricantes têm esse cuidado. Então, minha recomendação é que vocês lembrem dessas marcas. Outros fabricantes, lógico, são muito bem-vindos também. A gente sempre tenta estender nosso leque. Já que a gente está falando de fabricantes, isso aqui é um pedido que eu gostaria de fazer para os fabricantes. Eu gostaria que eles salvassem algo que está entrando em extinção. Então, se eu fosse um biólogo, eu ia falar, salvem as baleias. Se eu fosse ecologista, salvem a Amazônia. Mas o que um cara de automação quer que salve? Alguma dica? Alguém tem ideia? Salvem a porta serial, coitado da porta serial. Está quase entrando em extinção, ninguém quer saber dela mais. Todo mundo já condenou ela como obsoleta. Mas a porta serial é legal. Por que eu acho ela legal? Ela é universal. Ela, lógico, é um hardware muito antigo, então é extremamente compatível. Qualquer sistema operacional suporta a porta serial. No ACBR, eu consigo ler e transmitir na porta serial. Então, por exemplo, se você tem uma impressora lá com uma interface serial falando com o seu PDV, eu consigo saber se a gaveta está aberta, eu consigo saber se a tampa está aberta, se está com pouco papel. E no spool do Windows, eu não consigo fazer isso no ACBR ainda. Se o fabricante quiser ir por esse caminho, USB e porta com virtual, ótimo também. Ou seja, não tem uma serial física na impressora, mas quando eu plugo ela na máquina, acaba virando uma porta serial lá. Também funciona igualmente para a gente, não é muito diferente. Ok, esse slide eu quis demonstrar um pouco a linha do tempo do ACBR. Isso aqui, às vezes, eu sou um pouco repetitivo, eu vou falar várias vezes. Mas é importante para a gente embasar, dar a impressão que o ACBR começou ontem. Mas, na verdade, ele já desde 2004. Então, eu criei o ACBR lá em 2004, dentro de uma software house da qual eu fui sócio por 30 anos, praticamente. Depois eu falo um pouco sobre isso também. E a minha necessidade inicial era comunicar com as impressoras fiscais. Quando eu criei o ACBR, o meu interesse era unicamente tentar atrair outros desenvolvedores que também tivessem esse mesmo problema de falar com impressora fiscal. Eu não queria vender saque, eu não queria vender boné, eu não queria nada. Só queria achar outro desenvolvedor para dividir o fardo com ele. Tipo, eu faço dessa marca aqui, você faz da outra. Só que quando eu lancei em código aberto, foi o primeiro componente que eu escrevi. Eu nunca tinha escrito nada parecido em Delphi, né? Então, tive muita ajuda da comunidade nisso. E quando a gente lança em código aberto, muita gente usa. E a minha visão, quando alguém baixava o ACBR e queria usar e não colaborar, era uma visão, falar, pô, esse cara está querendo chupar só, não quer contribuir. Eu não tinha, eu mesmo não entendia bem o conceito de código aberto. E não era aquele objetivo que eu queria nesse momento. Mas assim, eu comecei a ver que quem estava errado era eu. que essa pessoa, às vezes, não que ela não ajudasse de forma técnica, mas ela ajudava divulgando o ACBR, ela ajudava dando credibilidade para o ACBR. Então, eu vi que aquilo tinha valor e eu que tinha que me ajustar a isso. Eu tinha que melhorar o meu suporte, eu tinha que ter material de apoio para essas pessoas, né? Vídeos, tutoriais, documentação. Qual o programador que gosta de escrever a documentação? Não, nenhum, né? Mas a gente tem que escrever um mínimo, senão ninguém consegue engajar no seu projeto. Então, a gente foi melhorando isso. No ano de 2009, teve a criação do ACBR NFE. Esse, sim, foi um grande salto para o ACBR. A gente ganhou muitos novos adeptos, quando a NFE começou a surgir no cenário, né? E o ACBR cresceu muito. Mas reparem que só em 2011 que a gente criou um serviço de esporte pago. Só em 2011 que a gente, dentro dessa empresa do software house, a gente falou, opa, tem um negócio aqui. Podemos, e por que criamos? Porque estavam nos pedindo. O pessoal falava, por que você não tem? Então, a gente criou, mas assim, também não era o core business da empresa, não era o nosso principal produto. E a gente não levava a coisa de forma muito boa. No ano de 2015, eu promovi um grande refactoring no ACBR. Isso aqui, acho que deve ser o ano que todo mundo falou, maldito Daniel, quebrou tudo. Minha aplicação não compila mais. Que raio de Trunk 2 é esse? Não dá para voltar para o Trunk? Mas assim, foi necessário, acho que foi algo bom. Depois que a gente fez esse refatoramento, o ACBR ficou muito mais fácil desenvolver novos documentos fiscais eletrônicos. Tanto é que hoje a gente suporta NFE, BPE, CTE. Parece que cada semana inventam um novo aí. E a gente consegue se adaptar e fazer eles. No ano de 2018, dentro ainda da Software House da Quara Sócio, eu tomei a decisão de focar somente a ACBR. Ou seja, vou deixar de lado os outros produtos da Software House, vou me dedicar 100% ao ACBR. Então, nesse ano foi um ano de muito trabalho para a gente, criar equipe, melhorar a nossa comunicação, melhorar nossos sites. Tinha muita coisa mal feita, muita coisa para corrigir. E a gente trabalhou intensamente nesse ano. E o evento do ACBR já era algo que também muita gente falava. Poxa, tem que fazer um encontro para a gente se conhecer, para a gente se ver. Então, eu tomei coragem. Me inspirei muito no evento do Cantu, o Firebird Developers Day, que eu conheço muito o Cantu. E a gente criou em novembro do ano passado o primeiro dia do ACBR. Acho que alguns aqui devem ter vindo na primeira edição. Em março de 2019, ou seja, esse ano, eu concluí o meu desvinculamento da Software House, da qual eu fui sócio. Então, hoje o ACBR está nessa seguinte situação. Ou seja, nós temos um CNPJ próprio, nós temos uma empresa própria. Continuamos em Itatuí, nós chamamos nosso ACBR lá de ACBR Lab. O que é interessante do ACBR é que a gente tem muitos funcionários remotos, o que é natural. Onde que eu vou achar um desenvolvedor, Delphi, conheça a ACBR? Em Itatuí que não vai ser, muito difícil. Então, eu tive que me adaptar a isso e vários dos nossos funcionários trabalham remotos. A Juliana coordena eles todo dia com reuniões, e a gente pretende expandir dessa forma também. Aqui são algumas estatísticas que a gente tem no projeto ACBR, da qual a gente tem muito orgulho. Nós temos quase 90 mil usuários cadastrados no fórum. Ano passado, eu vi o slide dessa apresentação, estava 76 mil, então a gente cresceu quase 10 mil no ano. Nós temos aqui, em média, 5 mil acessos por dia. Isso aqui é uma média de um ano. Eu tirei uma média do último mês, estava dando 10 mil. Mas é porque deu algum pau na Cefaz, né? Quando dá problema na Cefaz, aí o site bomba. Nós temos muito orgulho de ter nosso próprio TI e gerenciar todos os nossos servidores. Então, a gente está usando atualmente a DigitalOcean. Tivemos muito problema com o nosso antigo provedor, do qual eu não posso falar aqui. Eu bem gostaria de falar mal dele, mas não posso. Mas estamos usando a DigitalOcean, que é um ótimo provedor lá nos Estados Unidos, e CloudFair para proteger a gente contra ataques de DDoS. Por incrível que pareça, o site da CBR virou um site muito procurado pelos hackers, não sei por quê. Então, era muito comum os ataques de DDoS tentando derrubar o nosso site. Nosso TI resolveu muito bem isso aqui com o CloudFair. Eu e o Luiz, que está lá em cima. Obrigado, Luiz. Bom, essa é a nossa equipe hoje, que trabalha diretamente com o SAC e da CBR. Você pode ver que não é uma equipe grande, mesmo assim a gente consegue se relacionar com mais de 80 mil pessoas do fórum e várias pessoas do SAC. E quase toda a nossa equipe é composta de desenvolvedores, é um pessoal bem técnico. Todos esses desenvolvedores aqui, eles têm acesso, lógico, aos fontes da CBR. Ou seja, eles são committers, eles conseguem enviar contribuições para a CBR. Eles trabalham full-time para a CBR. Eu quero crescer essa equipe, eu preciso de mais gente aqui para fazer as coisas andarem na velocidade que a gente precisa. No fórum, vocês vão encontrar esses caras com avatar laranja ou vermelho. Então, dá para saber, esse cara é pago pela CBR? Se ele tiver um avatar dessa cor, sim, ele está trabalhando para a CBR. Eu gostaria de frisar isso pelo seguinte motivo. Além desse pessoal, nós temos os nossos moderadores, que no fórum eles têm um avatar verde. A única coisa que eles ganham é o nosso agradecimento. Mas assim, lógico que a gente convida, eles não são obrigados a aceitar, mas eles são voluntários. Então, não adianta cobrar um moderador. Pô, cadê a minha resposta? Cadê não sei o quê? Eles vão ajudar quando eles querem, quando eles podem e se eles souberem. Eles têm essa liberdade, eles são autônomos. O que é, a função do moderador também é fechar tópicos, às vezes, que estão confusos ou tópicos que ele já considerou que estão resolvidos. Ou seja, manter a organização do fórum. Isso também, às vezes, pode causar um incômodo com o pessoal. O cara fechou meu tópico. Mas o moderador tem essa função. E conversando, a gente se entende. Se você não gostou de algo, se você achou que algo que foi feito não está correto, manda uma mensagem, a gente vai se entendendo. Além dos colaboradores, nós temos os comiters. Os comiters são moderadores no fórum também. E esses cidadãos aqui, eles têm acesso aos fontes da CBR. Eles conseguem enviar contribuições para a CBR. Então, aqui a gente tem figuras muito conhecidas da CBR, como o André. O André ajudou muito no Companhia de Atleta Fiscal Eletrônica. O Regis também ajudou demais no começo da CBR. Até hoje ajuda bastante. Júlio Omar, que vai estar aqui palestrando para vocês. Também ajuda bastante. Sempre muito ativo no fórum e nos fontes. O Henrique Leonardo, que deu uma revolucionada em todos os nossos relatórios de Dunf. E ele, né? O Big Wings. O pessoal fala, cara, quem é o Big Wings? Eu não sei. A única coisa que eu sei do Big Wings é esse, o avatar dele. Não sei nem onde ele mora, não sei... Ele prefere desse jeito. Mas todo mundo acho que conhece o Big Wings, sabe que ele faz um trabalho super sério. Acho que as respostas dele no fórum parecem conteúdo da Wikipedia, de tão completo que ele dá. E ele quase sempre está certo. É difícil contrariar o Big Wings. Isso aqui também é uma brincadeira que eu sempre faço. Use a força, leia os fontes. A CBR é código aberto. Se alguma coisa não está funcionando, como você previa, se alguma coisa não está dando certo, você é convidado a abrir os fontes. Vai lá, abre. Não é tão difícil assim, né? De você dar uma olhada e tentar ver o que está acontecendo. Principalmente nos exemplos. A gente não tem documentação decente. Isso eu concordo. Mas os fontes são legaizinhos. Então, se você abrir os demos, são legais. Se você abrir os demos e estudar ele, você vai conseguir saber qual era a nossa intenção e como aquele componente funciona. Nossos fontes são todos licenciados pela LGPL. Isso é importante porque isso aqui é uma garantia de que eles sempre vão ser abertos. Isso é uma garantia pessoal minha, inclusive. Seja qualquer coisa que a gente vá fazer, qualquer coisa que eu for me meter com a CBR, a CBR sempre vai ser código aberto. É sempre uma escolha de vocês colaborar ou não com a CBR. A gente também tem muito orgulho dele ser multiplataforma, ou seja, ele roda tanto em Windows quanto em Linux, 32, 64 bits. E isso aqui também é muito difícil de manter, multi-DE. Ele roda desde o DELF 7 até os DELFs mais recentes. E também roda no Lazarus Free Pascal. Então, nós vamos ter palestras hoje sobre Lazarus e também vamos ter uma palestra sobre DELF bem legal. Aqui também é um quadro que eu gosto de mostrar. A gente tem mais de 100 componentes dentro da CBR. Provavelmente vários de vocês só usem um componente ou outro, mas a gente tem muitas soluções. Então, quase tudo relacionado, logicamente, à automação comercial. Boletos, componente para TEF, um componente para impressoras não fiscais, está sendo muito usado, agora com a NFC e SAT. Então, é um leque bastante extenso. Aqui nesse site, você consegue ver todos eles e para que eles servem. Toda essa apresentação vai estar disponível depois no site. A CBR Lib. A CBR Lib é algo que a gente, no ano passado, já falou que ia lançar, que estava aí. E não saía, cadê a CBR Lib, onde que está? Todo mundo, cadê? Onde que é o baixo? Onde que está? Estavam até falando que ela era a mosca branca. Vocês sabem o que é a mosca branca? A mosca branca é aquela coisa que todo mundo fala que existe, mas ninguém nunca viu. Então, ninguém, pô, não existe isso aí. Mas agora existe. Então, recentemente, tive que esganar uns dois ou três lá na CBR, mas conseguimos há tempo publicar os binários delas. Então, elas já estão disponíveis para download no site do CBR, no fórum nosso. Para você baixar os binários, você precisa ser usuário do SAC. Pô, Daniel, mas aí você quer que eu pague o SAC para vir testar a CBR Lib? Não precisa. Vou mostrar para você porquê no próximo slide. Mas se você quiser baixar os fontes, se você mesmo quiser compilar a sua Lib, sem problema. Você baixa pelo repositório de fontes e tranquilo. Uma coisa que a gente mudou na estratégia nossa desde o ano passado para agora é que a gente está distribuindo nos nossos fontes do SVN essas classes de alto nível. Antes, isso ia ser exclusivo só para quem era do SAC. Hoje, isso já está no SVN. Eu pensei assim, por que eu vou deixar difícil algo que vai facilitar a adoção da CBR Lib? Então, se você é de Java e usa uma classe de alto nível dessa para consumir a Lib, isso vira quase um componente para você dentro da sua linguagem. Da mesma forma, em C Sharp a gente está escrevendo outras classes para outras linguagens. Vocês todos são convidados a ajudar nessa tarefa, a criar demos que usem a CBR Lib ou melhorar as classes de alto nível. Nós já estamos recebendo bastante contribuições nesse sentido. Ok, lá vem o Jabá. Vamos vender. Os programadores da CBR têm um defeito. Eles custam. Eles comem. Eles não são robôs. Então, eu preciso pagar eles. Então, alguma receita a gente tem que ter para tocar o projeto, para manter. Então, hoje, a nossa principal receita é o SAC da CBR. O SAC da CBR é um serviço de assinatura que você pode contratar pelo período que você quiser. um ano, um mês. E ele te dá alguns direitos. Você vai ter um SLA de resposta. Ou seja, você quer que um desenvolvedor do CBR analise o seu problema e te dê uma resposta. E, no máximo, um dia é o SAC. Então, você pode, às vezes, contratar quando você tem uma demanda específica. Uma coisa muito urgente para você resolver. Nós também temos os conteúdos exclusivos. Ou seja, quem é do SAC consegue baixar o ACBR Monitor Plus e a CBR Lib, que vai ser compilada toda semana. Também tem muitos vídeos, webinars, palestras, coisas que são exclusivas dos usuários do SAC. Aqui que eu falei, por que você não precisa comprar o SAC para testar a Lib? Nós temos agora um trial. Qualquer pessoa pode fazer essa assinatura de trial. É 15 dias. 15 dias você consegue baixar tudo o que você quiser. Você consegue ver todos os vídeos. e testar o SAC. Ver se realmente... Vamos ver se o Daniel melhorou o suporte do SAC mesmo. Para nós, quem está do outro lado, a gente não vai saber se você é trial ou não. A gente vai atender como se fosse um SAC. Então, são todos convidados a fazer uma conta de trial e experimentar o SAC. Nós estamos fazendo também muitas campanhas com o plano anual. Depois eu vou mostrar um pouco as vantagens do plano anual. Bom, agora. Então, o plano anual, o que ele tem de vantagem? Você, quando contrata o plano anual, você vai entrar num chat do ACBR. Ou seja, é um canal, tipo um Skype, um WhatsApp. Nós usamos essa plataforma Flock. No chat, é a dinâmica de um chat. Nem tudo dá para ser tratado dentro do chat, mas a gente procura dar a resposta mais rápida ali. Então, só os assinantes do plano anual ganham ingresso a esse canal do chat. Quem faz a assinatura do anual também ganha um kit do ACBR. Ou seja, camiseta, caneca, agenda, boné. Ganha bastante coisa. E, não sei se vocês repararam no slide anterior, o preço dele é 1.200. Ou seja, são 10 meses. Equivalente a 10 meses. Então, é só vantagem. Você paga 10 meses, você ganha o chat, ganha o kit. E ganha o que mais, Aline? Ganha um McLunch feliz? Ah, não. Esse não. Então, tá. Então, é só aí. Nós também somos agentes da embarcadeira. Então, isso aqui também é uma fonte de receita para o ACBR. Ou seja, se você usa a Delphi, se você vai renovar o seu Delphi, se você quer sair do Delphi 7 ou fazer até mesmo a renovação da sua subscrição, nós somos agentes da embarcadeira. Eu estou deixando aqui o WhatsApp e telefone da Aline. Ela que cuida disso lá na ACBR. Talvez muitos já tenham tido contato com ela. O que a gente oferece de vantagem? O preço da embarcadeira é tabelado em todo o Brasil. Quando você fecha com a gente, você ganha o kit do ACBR e ganha também alguns meses de saque, que eu não estou lembrando aqui agora. Então, lembrem da gente quando vocês estiverem renovando o seu Delphi ou se vocês tiverem interesse em atualizar o seu Delphi. A gente pode passar os preços para você, podem passar um orçamento sem compromisso. Então, podem nos procurar. Também gostaria de citar aqui a Embarcadeiro Conference. Embarcadeiro é um parceiro forte da ACBR. Eles nos dão todo o apoio que a gente precisa. Nós temos o título de Embarcadeiro Technology Partner. O que significa isso? A Embarcadeiro, todos os Delphis que ela vai lançar, ela já disponibiliza para todos os Technology Partners antes. Então, nós temos todas as versões do Delphi, desde o Delphi 7 até o Delphi Rio, e os novos a gente também ganha. Com isso, a gente consegue testar o ACBR dentro das novas versões do Delphi e já ajustar o ACBR para o lançamento. Eles estão com a Conference. A Conference é um evento gigante, deve ser o dobro do que a gente tem aqui. Não sei se vocês já foram na Conference. É um evento muito legal. Várias ideias que a gente tem aqui, eu peguei deles lá, emprestei deles. E eles estão divulgando esse código de voucher aqui. Então, quem tem interesse em ir na Conference, quem ainda não fez sua inscrição, fiquei sabendo que vai virar o lote domingo agora. Então, eles vão para o terceiro lote, o preço vai ficar mais caro. Esse voucher te dá 25% de desconto. Então, saindo daqui, já pega o celular, faz a inscrição e usa o voucher para conseguir 25% de desconto na inscrição. Posso passar o slide? Igual o professor, né? Posso apagar? Vamos lá. Depois, se alguém quiser, eu passo também. Fala comigo que eu passo. Aqui é a nossa lojinha. Então, a gente vai montar ali fora, onde foi o credenciamento. Nós vamos montar a nossa loja da CBR. Se você quer um boné da CBR, uma caneca, uma camisa. Tem duas maneiras. Ou você contrata o SAC ou compra o Delphi, ou você pode também comprar os itens ali na nossa loja. Todos vocês já ganharam agenda com a caneta e um chaveirinho também no kit, né? Espero que tenham gostado. Eu achei que ficou bonitinho. Se alguém quiser trocar a cor, eu falo, vai dar uma confusão esse monte de cor aí. Se alguém quiser trocar a cor, pode chegar na loja lá, que também eles trocam. Aqui também, o Leonardo, acho que não veio esse ano. Pegamos, emprestamos a foto dele, isso aqui do ano passado. Esse ano, a gente montou algo bacana, porque para o ACBR, é muito importante os depoimentos. Por quê? O ACBR, ele é código aberto, e todo projeto de código aberto, ele sofre um pouco, assim, de, dizer, credibilidade. Então, o que dá credibilidade para o projeto? O depoimento de vocês. Então, a gente montou um estúdio, numa sala ao lado, aqui, próximo, na direção do banheiro dos homens, ali, tem um estúdio bem legal, com duas câmeras. Mais ou menos, o confessionário do Big Brother. Não sei se vocês lembram. Então, são perguntinhas chaves ali, a coisa de 10, 20 minutos, que vocês vão demorar. Eu gostaria que vocês convidassem para agendar, primeiro, no credenciamento, um horário, lógico, para não dar bagunça. Mas, todos que quiserem, por favor, deixem um depoimento para a gente lá. Vai ser muito bacana a gente coletar isso, e depois a gente coloca no site, né? Manda para vocês também. Bom, gostaria de dar alguns prêmios. Não estamos terminando o evento ainda, estamos na sorteio, são prêmios. Então, esses prêmios são por mérito que a gente reconhece das pessoas. Ano passado, a gente já deu também um kit completo, o CBR, para quem fez a primeira inscrição. E esse ano também. Quando a gente lança o evento, fala, vamos abrir, monta o site, abre as vendas. A expectativa minha é assim, vai esgotar em dois dias. Aí, daí eu descobri que eu não sou o YouTube, não sou o Bonovox, não tenho esse poder todo, né? Mas é muito legal quando cai a primeira inscrição, né? Então, a gente fica monitorando e torcendo. Então, esse ano, Edson Antônio de Oliveira, da MGA Soft Informática. Está aqui? Está ali. Beleza. Só que minha equipe não trouxe os prêmios aqui para mim, mas então, me cobra que a gente vai entregar para você. Juliana, você está com os prêmios? Estava prestando uma atenção. Mas está bom. Edson, lembra aí. Cobra eu. Bom, também ficamos muito contentes com a maior caravana. É muito legal quando uma empresa traz todos os funcionários deles, vem, eles vêm às vezes de longe, pegam dois carros, três carros, fretam ônibus, vêm de barco. E conseguimos uma caravana de dez pessoas. Uma empresa trouxe dez funcionários. Então, nós não vamos dar um kit completo, não quebra a loja da CBR, coitada, a loja da CBR. Mas cada uma vai levar um boné da CBR. E depois, se quiser, troca por uma caneca também lá. Então, eu queria convidar depois o Manuel Benoni da Visto Sistemas. Está aqui? Está lá, o pessoal da Visto, todo mundo vai levar um bonézinho para casa. Estão em dez, não é? Onze? Opa, então onze bonés. Legal. A gente também premia as inscrições mais ao norte do país, norte e nordeste, tá? E mais ao sul. Tem que dar do sul também, porque senão era covardia, né? O pessoal do norte ia ganhar sempre, né? Tatuí, Sorocaba não está no meio do Brasil, né? Então, a gente premia os dois sentidos. Mais ao norte, o cara veio lá de Manaus. Acho que ele já sabe quem é, porque só tem uma inscrição. Vamos lá. É o Rômulo Mendonça de Araújo, da Mais Sistemas Inteligentes. Rômulo está onde? Rômulo está onde? Não chegou antes. Não chegou? Tá, tá. É longe. É longe. Putz, vocês também estão ligeiros lá. Vamos lá. E mais ao sul. Veio lá de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, 780 quilômetros. Essa distância aqui é linear, tá? Não é distância de estrada, nem de avião. Eu peguei uma reta mesmo, de lá até aqui. Marcos Scherida Silva, da Agio Informática. Está por aqui? Também está chegando aí. Olha lá, está ali. Então, obrigado mesmo, pessoal. Muito esforço deles de estarem aqui, estar aqui hoje. A gente fica muito orgulhoso disso tudo. Bom, vou passar rapidamente, 5 minutos, vou passar bem rápido aqui, nossa agenda do dia. Assim que acabar essa palestra aqui, o Kelver vai vir aqui no painel central e vai falar sobre a evolução do Delphi. Então, você que está no Delphi 7 ainda, aquele Delphi antiguinho, aqueles bits de 16 cores, não perca a palestra do Delphi. O José Júnior vai estar naquele outro telão lá, ele que cuida do Monitor Plus. Então, é o cara que faz a manutenção do Monitor Plus. Ele vai falar sobre contingência de NFA e NFC. A palestra dele está muito bacana, tem exemplos muito didáticos. E aqui a gente tem o bruto do Delphi. Está ali, o chapéuzão ali já. A palestra dele é para maiores. Tem que ter estômago forte para estar preparado. Não, mas ele vai falar tudo sobre o boleto. Segundo ele, nossa vida, como é que é, Bruto? Acordar cedo, pagar boleto e recusar a ligação de DDD11? Eu não entendi bem as três funções da vida, segundo ele. Depois aqui o Edgar, o homem mais bem informado da automação comercial no Brasil. Está em todas as reuniões de Cefaz, está em todas as reuniões da FRAC. Conhece todos os secretários, conhece todo mundo. Está ali o Edgar. Ele vai vir aqui e vai passar para a gente o panorama do próximo ano. O que vai acontecer com a automação comercial no Brasil? Vai fazer também um retrospecto do ano que a gente passou, das tendências. William Duarte, MVP da Embarcadeiro, vai estar aí naquele painel citando como que você faz TEF com NFCE. O componente da CBR é muito enraizado com ECF. Na época tinha uma simbiose de ECF e TEF. Então, nosso componente nasceu com essa característica. Ele vai mostrar para você como você consegue tirar isso, resolver isso, usando o nosso componente, o NFCE. E aqui o Marcos Fabrício Rosa, ele vai falar um pouco sobre Lazarus. Então, você que também, puxa, eu quero sair do Delf 7, mas eu não consigo ir para um Delf tão caro. Lazarus é uma boa opção. Lazarus é uma ferramenta bacana. E o Marcos, ele tem um curso de Lazarus na Udeme. A gente achou ele por conta disso. Então, ele tem muita experiência com Lazarus e vai ser muito legal a palestra dele. Depois disso, nós vamos ter o almoço. Então, aqui, como eu citei, no almoço vai ter o Wilson D'Antunes. Ele vai apresentar uma palestra para nós, as tendências tecnológicas do varejo. Então, é isso. Algumas pessoas podem ficar, outras já vão no almoço e vão alternando. Quem quiser também sentar para descansar depois do almoço, aqui vai ser um ótimo lugar. Vai estar rolando sempre alguma coisa aqui. Depois, no último horário do almoço, a gente tem uma palestra da Control ID com a questão da biometria, que eu citei lá no início. É uma palestra bem legal. O Elton, do ACBR, vai estar junto nessa palestra. Ele preparou um exemplo de como consumir a Adele, demonstrando o uso da biometria num PDV simulado. Então, voltando do almoço, nesse painel principal, nós temos o... Aqui seria a palestra do Regis, tá? Então, eu peço desculpa para vocês. Eu sei que muitos aqui vieram para ver o Regis, né? A palestra dele era um tema muito interessante. Mas eu acredito que o Marcos, da Geritec, aqui, vai conseguir suprir bem a demanda. Ele vai demonstrar algo bem parecido com o que o Regis ia demonstrar. Vamos ter o Rafael Tenno lá. Ele é o mantenedor da Libre, vai estar no painel da esquerda, né? Ele é o mantenedor da CBR Libre. Então, ele vai mostrar funcionando a Libre em C Sharp, em Java, a Libre de NFC, e, se não me engano, a de SAT também. E o Julio Mar, aqui no painel da direita. Ele vai mostrar o Delphi rodando em Linux, não Android, em Linux. Isso é muito bacana. Você já pensou você conseguir fazer sua aplicação em Linux, ficar livre de vírus, livre de licença de Windows, livre de usuário jogando paciência, detonando tudo. Você monta, aquilo lá sobe, aparece sua aplicação e acabou. Então, é algo que a gente deve prestar atenção e investir bastante. Aqui, depois, nós temos no painel principal o Túlio Bittencourt, uma palestra fantástica. Isso aqui é uma palestra dele que está fazendo muito sucesso. Ele vai mostrar como que você vai trazer sua software house para o mercado atual, que é um mercado diferente de 20 anos atrás. Então, está fazendo muito sucesso essa palestra do Túlio. O Elton vai mostrar técnicas de debugging, ali no painel da esquerda. Então, quem é usuários avançados de Delphi, quer aprimorar. O Elton é o cara que está fazendo a limpeza no código do CBR. Profiling. O Elton acha pelo em ovo. Ele diz, ah, Daniel, se tirar isso aqui, tira, Elton, vai, melhora aí. Mas está ficando ótimo, está ficando muito bacana. O Ítalo vai estar no outro painel falando sobre CTE. O CTE está ficando uma das coisas mais complicadas que eu já vi. Tem que manifestar, tem que confirmar, outro não sei o quê. Ele me explica, cinco minutos depois eu já esqueci tudo. Mas quem trabalha com CTE é palestra obrigatória. Tem muita novidade, tem vários eventos novos surgindo no CTE. Então, não perca a palestra do Ítalo. Depois nós temos um coffee break, o auditório aqui fica vazio. Façam aquele networking com os fabricantes. Vão lá pegar todos os brindes. Tem brindes legais para caramba aí com os estandes. Visite em todos os estandes, façam o seu network. Depois, voltando do coffee, nós temos o Carlos Cantu aqui no principal. O Carlos Cantu que faz esse evento que eu citei, o Firebird Developers Day. Esse ano foi a 16ª edição. Imagina que é você fazer um evento por 16 anos. A gente espera chegar lá. Tem que comer muito feijão, mas a gente espera ter esse sucesso que o Cantu teve. E ele é referência em Firebird no Brasil. Eu convidei ele por quê? Porque eu sou fã do Firebird. Eu acho que é um banco de dados simples de instalar. Zero configuração. E dá conta do recado. E o Cantu vai mostrar para vocês que sim. No outro painel, nós temos o Marco Polo com o saque fiscal. Uma palestra muito interessante. Ele vai mostrar como você pode agregar valor no seu software, que o seu cliente não vai querer largar de você mais. Ou seja, o seu software vai se tornar uma ferramenta de gestão muito, dando informações muito úteis para o negócio dele. E o Michel Garcia da CS Device, também já tinha citado um pouco no começo, vai mostrar a plataforma SatCare deles, com o monitoramento de Sat. Depois, no último bloco, nós colocamos todo mundo em uma cadeira aqui e é livre as perguntas. Então, já vão imaginando o que vocês vão perguntar para quem. É meio caótico o negócio, mas acaba dando certo no final. E lógico que também a gente tem vários sorteios. Os fabricantes estão disponibilizando para a gente equipamentos, brindes, e daí nós vamos também fazer sorteios. Então, não vão embora antes, vocês não vão sair sem o brinde. Ok. Então, aqui, já estou acabando, tá? Sei que estourei. Só faltam os três slides. Muitas perguntas. Mas, e agora? Você saiu da sua software house, 30 anos de casa, focando em ACBR. Qual é o futuro da ACBR? O que vocês esperam com a ACBR? Até onde vocês estão querendo chegar com a ACBR, né? Então, nossos planos são bem humildes, né? Nós só queremos dominar o mundo, né? Não sei se vocês lembram do Pink Cérebro. Mas, não, nossos objetivos são bem mais pé no chão, né? Lógico que a gente quer crescer, né? Nós queremos que a nossa comunidade se expanda. A chave para isso é a ACBR Lib. Eu estou muito preso hoje à Delphi, à Componentes. Então, com a ACBR Lib, eu consigo expandir a comunidade da ACBR. Então, a gente está investindo muito nisso. Eu quero ser um provedor para soluções do software house. Ou seja, eu não quero concorrer com nenhuma software house. Eu quero oferecer soluções que agreguem valor na software house. Então, hoje aqui, você tem exemplo de várias empresas que estão com esse mesmo pensamento. E, antes eu falava nós como software house. Hoje eu não sou mais uma software house. Então, vocês como software house, vocês têm que pensar o seguinte. Eu preciso desenvolver tudo o que eu vou comercializar? Tudo tem que sair da minha bancada de desenvolvimento? Hoje em dia, isso é muito difícil. Você vai conseguir fazer mobile, web, hardware A, hardware B, C. Talvez você não precise fazer isso. Talvez não seja vantajoso fazer isso. Então, às vezes é mais fácil você fazer parcerias com alguém. É conta. Conta matemática. Quanto custa? Vou pagar X, vou vender por Y, me deu lucro, fechou. Porque para você desenvolver internamente, também tem custo. Também você vai ter que pagar desenvolvedor. Também é hora daquilo, é suporte. Então, às vezes uma parceria é uma boa estratégia. Eu mesmo como software house, eu relutei muito para ver isso. Mas eu comecei a observar que várias software houses que estão tendo muitos sucessos, estão partindo para isso. Ele tem o core business dele, ele tem às vezes um RP robusto, que é o programa que ele mantém. Mas ele vai plugando várias coisas naquilo. E com isso ele compõe para o cliente final uma solução muito bacana. E também, por outro lado, tem software houses que estão criando especialistas. Ou seja, meu sistema é só um sistema de fila de espera de restaurante. Só faço isso. E ofereço isso para a parceria para outras pessoas. Então, o cara se especializou naquilo. Manda SMS, bonitinho e tudo. Então, é o futuro. É para onde eu acho que vai a automação comercial. A gente vai virar talvez mais um integrador de soluções. Para o seu cliente final, não faz muita diferença se foi você que produziu tudo, ou se você só empacotou tudo na mesma caixa. Ele quer que funcione. E quanto mais valor agregado você conseguir colocar no software, na solução que você entrega, melhor. O ACBR também quer encontrar parceiros estratégicos. Ou seja, a gente já está sendo sondado por algumas empresas grandes que querem estabelecer parcerias com a gente. Isso para nós, como ACBR, é difícil porque é muito importante para mim. Isso aqui. Essas empresas têm que entender o espírito do ACBR. Elas têm que entender que o ACBR é código aberto e sempre vai ser. E que ele vai suportar várias marcas. Eu não posso aceitar uma parceria que fale, olha, agora essa funciona a minha e as outras não. Para mim não dá. Mas a gente tem muito interesse. A gente tem uma comunidade vasta. Então, muitas pessoas estão nos procurando. Então, é isso, pessoal. Obrigado pela palestra. Eu vou encerrar sem perguntas porque eu já estourei o tempo. Senão, a gente vai acabar atrasando tudo. E daí, vou dar um intervalo rápido aqui para os outros palestrantes virem. Mas quem quiser falar comigo, estou à disposição de todo evento. Ok? Obrigado, pessoal. Aplausos. 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 Obrigada.